E aí pessoal, sou o Jadson Gomes e estamos de volta aqui com a série Artigos da Comunidade, onde vocês acompanham aí os artigos mais relevantes da semana no mundo da tecnologia. E eu sou o Filipe Moura e a gente vai falar um monte de coisa muito legal aqui, tratando sobre promises, sobre data structure em JavaScript e também sobre PWAs. Então acompanha a gente aqui. As promises são uma coisa muito importante no JavaScript, né? Tem sido cada vez mais adotado e é muito importante para quem já desenvolve há algum tempo ou quem está começando agora a entender elas bem. Inclusive a gente já tem artigos sobre elas aqui no portal da BrasilJTS. E agora nós temos então o Lucas Santos escrevendo e indicando um artigo muito bom, muito completo, com uma apurada geral de como elas funcionam, bem detalhado, com imagens inclusive. Ficou muito bom, ele fica de parabéns por esse artigo, que é mais um must read na nossa área. E para quem não está acostumado a usar promises ou usa meio que acidentalmente, está aí um bom caminho para começar realmente a entender bem o que está acontecendo. Realmente, parabéns aí e obrigado ao Lucas Santos. Eu acho que vale a menção aqui, como o Felipe falou, um artigo bem completo, fala sobre tudo, né? Tudo que se tem em promises. E o que vale ressaltar é que ele fala também o que está sendo pensado para promises no futuro, né? Que já tem uma proposta que está em estágio 3, que vai resolver um dos problemas que a gente tinha aí com o promise pontual, né? Agora com essa nova especificação que a gente já deve ter na próxima versão do JavaScript, a gente vai ter um método dentro das promises onde a gente vai conseguir programaticamente controlar, né? Na verdade, ter o retorno ali mesmo, se ela foi resolvida ou se ela foi rejeitada. Então vale muito a pena dar uma lida lá e muito obrigado pela referência que o Lucas fez ali ao portal da BGTS e o artigo que o Felipe escreveu. E o JavaScript, né? É a linguagem mais popular do mundo, né? A gente até comentou na última edição da BGTS Weekly, que continua aí há 8 anos sendo a linguagem mais popular, mas ela não é só mais popular, ela continua sendo evoluindo e continua sendo cada vez mais relevante aí e mais poderosa também. A gente traz um artigo aqui, então, que foi indicado aí pelo F. Tonato, muito obrigado, Tonato, que é Rockin.js Data Structures. Então é estrutura de dados, é uma parte importante, né? Em todas as linguagens e o JavaScript, então, não fica pra trás, né? Nas edições aí, nas adições, na verdade, que a gente teve desde 2015, a gente tem um monte de funcionalidade, né? Que permite que a gente faça um código muito melhor e muito mais robusto. Então a gente tem lá Type Arrays, a gente tem uma série de outras funcionalidades ali, né? Array Buffer e coisas assim, que a gente pode melhorar a nossa estrutura de dados em JavaScript. É, e muitos desses exemplos são utilizados pra coisas mais complexas. Ah, vou lidar com bytes de uma imagem, um processamento muito pesado. Mas não é só isso, não. Eu, por exemplo, já me peguei várias vezes percebendo que, se eu usasse um set, eu ia ter uma forma muito mais prática depois de interar naquele conteúdo que eu queria. Ou se eu usasse um map, então eu conseguiria indexar ou agrupar coisas de uma maneira muito melhor. garantir que não ia ter dado repetido em um... ou usaria um array anteriormente. Então essas funcionalidades já podem ser utilizadas hoje no dia a dia e tu não precisa de um código tão complexo assim pra depender delas, pra precisar delas. Elas são realmente só um mindset diferente, né? E que vão trazerem mais possibilidades na hora de programar. É, e outro ponto importante também é que, às vezes a gente não presta muita atenção nisso, né? Mas a Stack Web, a gente até já falou bastante aqui sobre isso, mas a Stack Web, ela precisa ter um pensamento um pouco mais complexo por trás, né? Então, muita coisa que tem dentro da linguagem JavaScript foi feita há um tempo atrás pra permitir que a gente tivesse outras coisas agora. Acho que o caso de estrutura de dados é bem relevante, né? Por conta disso. Principalmente a parte de Type and Arrays ali, né? Que é utilizado por várias outras tecnologias, então esse é um ponto muito importante também. É, uma coisa bem legal também que é a própria linguagem evoluindo, é que o próprio Array Buffer, por exemplo, foi o que viabilizou também algumas das coisas que o WebAssembly queria trazer, né? Então, o WebAssembly dependia do Array Buffer dentro do JavaScript pra ele conseguir fazer certas coisas. Se eu não me engano, o WebGL também usa muito. Então, são coisas que vão evoluindo a própria linguagem, né? É muito bom ver isso acontecendo. E pra quem tava com saudades de ver a gente falando sobre Progressive Web Apps, lá vai. Nós temos aqui, então, o que são Progressive Web Apps e 10 motivos para usá-las. Então, é um artigo muito legal, indicado aqui pelo Everton de Paula, que tá tratando justamente, assim, uma forma de convencer, né? Inclusive, o teu chefe, de repente, a aceitar a ideia de trabalhar em uma PWA pro site de vocês. Ou também pra entender como que tu pode oferecer isso pro teu cliente ou desenvolver, inclusive, pra um projeto pessoal, né? Muitas vezes a gente tem uma equipe pra desenvolver a versão móvel e uma equipe pra versão web. Porque se tu pode fazer tudo ser uma coisa só. Então, esse artigo é um artigo bem legal e que, mais uma vez, né? Ressalta a importância de conhecer essa tecnologia. E se tu tá procurando uma vaga de emprego aí, principalmente remoto, o Diogo Machado nos indicou aqui um post muito legal que ele mesmo fez aqui, que é onde encontrar vagas de TI e se manter antenado. Então, aqui ele lista Stack Overflow, LinkedIn, o próprio Google, GitHub Jobs, o Trampos.co, o Ripser.jobs, que são lugares, né? Ele fez uma curadoria ali de lugares onde a gente pode se atualizar aí pra quem tá procurando, então, uma vaga. Ele, inclusive, faz uma menção aqui pra um projeto muito legal da Aline Baços, que tá no GitHub dela, vai tá linkado aqui, que é um, enfim, um projeto no GitHub onde ela lista trabalhos remotos, onde procurar trabalhos remotos. Então, vale muito a pena dar uma lida nisso aqui pra quem tá procurando aí, né? Oportunidades. E se tu curte o canal da BrasilJTS aqui no YouTube, curte o nosso conteúdo, então curte o vídeo também, comenta aqui, compartilha aí nas suas redes, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito e ativa aquele bendito daquele sininho lá pra receber as notificações quando o YouTube manda, né? Às vezes ele não manda também. É, e também não esquece de acompanhar a gente nas outras redes sociais, que a gente também tá presente, a Twitter, Facebook, Instagram. E também, é claro, dá uma olhada lá na loja da BrasilJTS, que tem muita nerdice bem legal lá. Design Patterns são um daqueles temas muito importantes e que às vezes a gente simplesmente esquece, né? Ou não dá atenção devida a eles. Design Patterns são aquela coisa que acontece dentro da empresa, que é quando duas pessoas estão conversando sobre umas tecnologias e elas se entendem. Então, quer dizer que tu tem um padrão de design, um padrão de desenvolvimento em cima disso. E nós temos então aqui o Vinícius Augusto indicando um artigo muito bom sobre Design Patterns na versão moderna do JavaScript, né? E tem muitas coisas que o próprio Design Patterns que ele cita aqui, eles não são tão novos, mas que são trazidos pra dentro do JavaScript e é muito importante, né? Em especial, um caso de reuniões, quando tá trabalhando ali, poder interagir, poder entender o que tá acontecendo. É sempre relevante manter eles em mente. E, claro, existem N outros Design Patterns, mas ele cita aqui alguns dos principais. Não, e é muito legal, né? Porque às vezes a gente vai resolver um problema e também tem muito de não reinventar a roda, não na parte da tecnologia, mas sim de como resolver o problema, né? Então, o Design Patterns ajuda isso também, né? Ah, tem um problema dentro do sistema, como que vai fazer? Acho que uma dica que muitos autores falam justamente é recorre primeiro a uma lista de Design Patterns pra ver se tu encontra ali uma solução pra esse problema. Se não, aí tu vai lá e cria algum outro padrão, né? Mas existem muitos mesmo, né? E aqui é bem legal que ele trouxe usando o JavaScript moderno como alguns desses Patterns. É, e as chances são muito baixas de que tu seja a primeira pessoa no mundo a encontrar esse problema pra resolver, né? Então, sempre tem alguma outra solução possivelmente melhor, inclusive. E eu sou muito bom, por exemplo, em criar designs anti-patterns. E a gente traz um projeto aqui muito legal que é o Dragon Binder, que é uma biblioteca pra gerenciamento de estado aí que tem 1K apenas. Isso que me chamou bastante atenção, né? Ela é inspirada lá pelo Vuex, mas ela pode ser usada em qualquer projeto. Eu também já deixei ele pinado até essa aba, porque em um dos projetos que a gente tá trabalhando aqui acho que eu vou acabar usando ela e vou testar melhor pra dizer pra vocês. Mas agora vocês podem olhar lá e ver se ela é uma alternativa aí, útil pra projetos aí com React, Vue ou qualquer outra tecnologia que seja usando. E essa semana também, o Fábrica de Código lançou um vídeo aqui de hands-on muito bom sobre o Ionic 4. Então eles falam sobre como usar componentes e também demugar códigos utilizando o Ionic 4. Pra quem gosta do Ionic, então, tem mais uma dica bem relevante em vídeos. É sempre bom de acompanhar, né? E agora chegamos naquele momento um pouco mais humorístico da BrasilTS que a gente tenta ser um pouco mais engraçado. Dessa vez a gente traz aqui, mais uma vez, uma tirinha lá do Monkey User. E a tirinha, o nome dela é Going Global. Sabe quando a empresa, né? Pode ser uma startup pequena, alguma coisa assim, começa num país e depois ela quer expandir pra outros países? É mais ou menos sobre isso que trata essa tirinha. Então ali tem, no primeiro quadrinho, a gente tem o que parece ser o CEO da empresa ou alguém assim, anunciando, né? Tá com o microfone, tem a plateia. E aí ele diz, e é isso, então, é por isso que nós estamos nos tornando globais, né? Com aquele anúncio super impactante, assim. E aí quando corta pra plateia, né? Os funcionários, quem trabalha na empresa, eles estão chorando, né? Chorando. E no último quadrinho, então, o chefe lá, o CEO, o CEO fica com uma cara de pasmo. E o que a galera tá fazendo na volta, ele é muito hilário, muito engraçado. Tem alguém pulando pela janela, fazendo um sinal meio feio ali com a mão. Alguém se jogando gasolina pra se matar depois. Alguém jogando uma corda no ventilador pra se matar também. Outro chorando, outro correndo. Porque quando alguém diz que vai virar global, na verdade o que quem desenvolve, né? Quem tá trabalhando na tecnologia, pensa é time zones. Realmente. E eu fico impressionado como time zones ainda são um problema, né? A gente ainda, com o PIC, passa muito trabalho pra acertar isso. E tu acha que tá tudo certo, bota no ar e daí tem algum problema. Alguém vai achar algum problema em algum lugar. No horário de verão, o país muda, né? O Brasil, inclusive... Nós tivemos aquele caso famoso esse ano, né? Assim, que as gigantes da tecnologia e da comunicação não conseguem acertar isso ali. É um desafio muito real. E com isso a gente finaliza aqui, então, a edição de artigos da comunidade da BrasilJTS. Espero que tenham curtido. É, e um agradecimento especial aí, então, aos 13 colaboradores dessa edição. Muito obrigado e nos vemos na próxima semana. Até mais. Até lá.